Gente, olha só, o Lu tá lá no finalzinho. Vem pra cá, Lulu. Samuel tá aqui, ó. O que foi? Trouxe água, não? Trouxe água, não, Lu? Gente, tamo aqui nessa sombrinha. Chega, vó. Nessa sombrinha aqui, que é uma delícia. Nem trouxe água, garrafinha d'água. Gente, o pneu tá seco, ó. Porque tem que comprar outra caminha de ar. Não adianta mais encher. É o carro. É, vem passar um pedacinho aqui na pracinha. Eu vou sentar nesse banco. Agora eu tô com medo dele cair. Porque ele tá encostado ali com as pedras. E aqui, eu não sei se essa parte aqui, gente, é apregada no chão, acho que não. Vou sentar desse lado aqui, porque tá mais perto do chão. Se eu cair, aí já fica no chãozinho. Agora desse lado aqui tá mais alto. Ai, Jesus, como é bom uma sombrinha dessa. Os meninos tão brincando, aproveitando aí a sombrinha. Aqui é tão bom, meninas. Tão friozinho. Tão bom de brincar com eles. E eu trouxe o meu píncipe. Porque a vovó diz que tem que trazer ele. Porque a vovó diz que ele precisa também de brincar. Precisa também de atenção. Né, vovó? Né, vovó? Aqui, meu filho, olha, olha. Tchum, 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 tchum. Pode ir, hein? Pau, pau. Cadê o bebê? Gente, tem que ver que no outro é todo o bicho. Ele ficou só me escutando, olha. Tô escutando a vovó. Tô escutando a vovó, falando. Oi, dentinho, gente. Oi. Ou vai comprar uma escovinha pra meu filho escovar esses dentinhos agora. É. Ah, bá, 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 bá. Cadê, bá, bá? Cadê, tá só de olho nos meninos. Eu só não vou soltar ele aqui, gente, porque... Ele arranha o joelhinho aqui no chão. Mas se ele já andasse, era bom ele correr aqui. Babó. Olha só o que os meninos encontraram ali. É o pinó, quer. Eu perdi a pinó, quer. Eu quero. Eu consegui pegar com meu amor. Sai de cima, meu amor. Vai ficar em cima. Ah, ela quer assim. É uma largadinha. Então, clica ela, então, pega. É, tu vai cair. Vai não. Ela se fica segurando na folha. Ah, ela tá querendo. É. Gente, hoje não teve aula, gente. Fui deixar a Lulu. Aí, tava faltando água. É forte. Só que eu tava sem internet demais, gente. E eu não vi no grupo. Aí, no meio do caminho, vinha... É... Dois funcionários de lá e me avisou. Ela precisa ficar em nenhum lugar. Aí, pronto. A gente voltou do meio do caminho. Bota na árvore, mãe. A gente tá arrumando a luz. Ela fez um colar, fez um cinto. Do colar, ela fez um cinto. Porque o colar tava esgalçando. Coloca na árvore. Meninas, o norro fica botando a mão na boca. E engolhando. Não pode, meu amor. Olha. Não pode. Dá bravo. Não pode, gente. Não pode. Meu filho, para com isso. Olha, lá vem, titia. Lá vem, titia. Gente, aqui tá tão bom. Tá um ventinho. Ó, meu Deus, ó. Que lindo, tô bom, gente. Bem geladinho. Chega relaxamento da gente. Né, vó? Aqui é uma terapia pra vovó. Uma terapia. Sair com esses bebês de vovó. Ficar assim nessa sombrinha, nesse ventinho maravilhoso. É tudo que vovô quer. Gente, quer isso? Gente, o Nô tá ficando tão brabo. Bora, 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 bora. Tá ficando tão brabo que vovó disse que vai dar umas pê. Um bumbum. Vai dar umas pê. Bora, bora, bora. Fica aí pro chão. Ele quer porque quer, gente. Brincar com os meninos. Não pode. Olha pra chão, mano. Não pode, meu filho. Você é pequenininho. Tá sentado. Vovó? 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 Vovózinha do cabelo encaixado. É. Ih, cadê o bebê, vó? Cadê o bebêzinho de vó? Os meninos tão encantados com a... É... Meu nome, Lulu. A lagartinha. A lagartinha. A lagartinha, vovó. Gente, quando eu era criança eu pegava também a lagartinha. Coloca até dentro de umas caixas de fosco. A lagartinha. Eu tô fazendo isso porque se ela vir pro chão, ela vai cair e morrer. Tá cheia, vovózinha? Eu dei. Gostou isso, Samuel? Pra gravar a lagartinha. A lagartinha não vai cair. Quer ver? Ela vai cair. Bota a folhinha. Tô segurando aqui pra ela não cair. Ai, Samuel. Eu tô indo pra lá e pra cá, eu tô indo pra lá. Olha aí, Zada de Noa. Ela tá botando, ela tá botando. Não grita não, menino. Noa, gente. Eu assisti, Gabriel. Tá aqui os cabelinhos cacheados. Ai, eu tô pegando a blusa. Gente, Noa tirando o Samuel da frente. Cadê? Noa tá na aringueira, viu? Cadê a outra? Aqui, ó. Quarta eu já matando ela, né? Samuel tem que dar espaço pro bichinho ver também, hein? Ó, e ó, e como é que ele tá? Oi, Didi. Oi, Didi. Oi, Didi. Vai deixar ela vir pra cá, Lulu? Não pode. Bota a folha pra ele não vir pra cá. Não pegue nela. Ela não quer. Deixa ela só na folhinha. Ó, oi de Noa. Bojinha. Não. Senão tu se queima. Que ela queima, né, mãe? Se deixar a Noa, pega. Noa não tem medo de nada, gente. Noa não tem medo. Qualquer animalzinho ele pega. Oi, meus amores. O vídeo de hoje vai ser organizando as compras do mês aqui no meu armário, gente. Eu vou organizar, porém vou mostrar o que sobrou do mês passado. Sobrou bastante macarrão, meninas. Vou organizar tudo, porque tá tudo aqui no chão. Tá as coisas em cima da mesa e não tem como organizar no mesmo dia. Já é outro dia por aqui. Então, bora lá, meus amores, que eu quero deixar isso tudo organizadinho aqui. Gente, olha só. Aqui, sobrou aqui, ó. Três, quatro. Três, quatro, cinco pacotes de flocão. Sobrou aqui arroz ainda. Vocês viram que o arroz aqui durou bastante. Antigamente não durava. Antigamente eu comprava mais arroz, agora é mais macarrão. Ó, do mês passado sobrou três. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze macarrão. Sobrou doze macarrão, gente. Eu compro o fardo de vinte. Sobrou doze, mas eu vou dizer o porquê também sobrou. Porque do outro mês tinha sobrado bastante desse também. É, se eu não me engano, eu tenho trazido mais de vinte da outra vez. E do mês passado sobrou esse daqui, que no caso dá dez. Eu acho que dá dez pacotes. Aqui, menina, sobrou feijão. Ó, aqui tem feijão. Aqui, café não sobrou não, mas tem café aqui porque a Alessandra colocou ontem. Sobrou fubá. Aqui, gente, farinha. Aqui é o quê? Sim, aqui é farinha de rosto. Esse aqui eu tenho que arroganizar tudo, limpar tudo. Aqui, não vou dizer que sobrou porque eu nunca trago em feira. Esse aqui eu compro no supermercado. Arroz de leite, arroz da terra, ó. Aqui, gente, um açúcar. Um açúcar mascavo, aquele açúcar mais escuro que eu trouxe do mês passado. É tanto que acabou o açúcar. E a gente tava usando esse açúcar aqui. A Alessandra tava usando ele pra fazer café. E a gente não tinha nem lembrado que tinha ele aqui. Foi eu mexendo aqui e achei. Sobrou macarrão aqui. É, tinha mais macarrão. Foi porque antes da gente fazer a feira... Esse aqui tava cheio de macarrão. Antes da gente fazer a feira, eu tava usando o daqui. Sobrou aqui sal. Que eu coloquei também antes de acabar a feira. Poucos dias de acabar a feira, eu coloquei um quilo de sal aqui. É, esse aqui não sobrou. Esse aqui não sobrou. Esse aqui é o que eu comprei esses dias, antes de fazer feira também. Aí tem esse flocão aqui. Aí aqui é açúcar que a gente colocou já das compras que a gente fez agora. E aqui, menina, essa margarina sobrou do mês passado, ó. A margarina aqui tá sobrando bastante. Por mais que a gente use bastante os cursos, mas tá sobrando ela praticamente quase cheia. Mas a gente trouxe outra. Então, meninas, como vocês viram aí, sobrou bastante coisa, né? Feijão, macarrão, o flocão. Antigamente não tava sobrando, porque a gente fazia pouquinha compra. A gente não fazia as compras do mês. A gente fazia sacolinha, né? De supermercado. Mas pela honra e pela glória do Senhor, graças a Deus, a gente tá conseguindo fazer nossas compras. Não consigo. A gente não tá conseguindo trazer de tudo. Uma compra boa. Mas, gente, isso aqui já é benção de Deus. O que a gente traz já é benção de Deus. E eu fico muito grata, muito agradecida a Deus, porque é Ele que tá nos proporcionando a gente conseguir fazer nossas compras do mês. Porque vocês sabem, graças a Deus, a gente tem que, em primeiramente, agradecer a Ele, né? Tudo a Ele. E, assim, coisas de produto de higiene não sobram. A não ser papel higiene, sobram dois rolos, ou três rolos, alguma coisa assim. Mas, sabão, quer dizer, o sabão em barra até que sobra ainda duas barrinhas, mas deve ter gente, desinfetante, água sanitária, pasta, não sobrou, sabonete sobra, né? Algumas coisas não, praticamente, de produto de higiene não sobra tudo, sabe? Falta quase de tudo. Mas, enfim, eu vou começar a organizar aqui minhas coisas, gente, as compras do mês. Vou organizar no meu armário, porque ficou dez de ontem, a gente chegou cansado. Aí, vamos fazer janta e também, como eu queria gravar pra vocês, então eu deixei pra fazer o vídeo hoje, tá bom? Então, bora lá. Minhas, ó, tem algumas coisas que já não estão aqui, como uma carne de chá aqui, eu já peguei pra gente cozinhar, coloquei em feijão. Isso aqui era nó, gente, ele faz com minhas coisas. Um pacote dessa bolacha já foi comidão pra noite, na família grande, então um pacote desse não dá pra nada. Já foi mexido nessa bolacha, já foi mexido nessa, olha que você me abriu lá mesmo, não tá cada um pra comer. Deixa eu ver, aí eu peguei já também um leite, eu fiz ontem pros meninos tomarem, que os meninos gostam. Eu ia fazer a papinha, gente, pra eles, só que eles pediram leite puro pra comer com a bolachinha. A manteigada, que no caso é essa daqui, que é uma delícia, e eles amam. Hoje eu vou fazer umas papinhas pra eles, que eu tenho que pegar a Lulu na escola, então eu vou fazer quando ela chegar. Deixa eu ver o que foi mexido, minha bolsa ainda tá aqui, ó. Gente, sim, eu mexi, ó, abri aqui, ó, peguei um flocão pra fazer, gente, ainda tinha flocão ali, o pessoal vai fazer rosa, mas não tinha flocão nas compras, tinha, gente. Mas eu tava com muita saudade desse flocão aqui, porque esse flocão aqui é super fofinho, gente, é gostoso ele. Ele é o flocão, não é fazendo propaganda, mas é o Coringa, ó, sabe? Ele é muito bom, ó, o nome dele é Coringa. E eu não conhecia esse flocão, eu conheci depois que eu cheguei na Bahia, gente, ele fica fofinho facilmente, você coloca ele de molho, né, então no instante ele fica fofinho, ele fica uma massa bem gostosinha, bem levezinha. Já os outros que eu compro, eu coloco de molho, mas ainda fica aquela massa grossa, achei que quando a gente vai molhar fica tipo parecendo areia na mão. Esse aqui, gente, esse aqui ficou uma delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Por que você fez isso com ela? Porque você se mordeu aqui, ó. Olha aqui, isso aqui é uma mordida sua, olha. Tá vendo? Não, eu disse que só mentiu. Eu pudei tudo, que você só mentiu. Ela só mentiu. Não, ela não mentiu, não. Eu não pedi pra você, não. Só. Samuel, olha aqui pra mim. Não pode fazer isso, não. Não. Olha aqui, olha. Olha pra mim. Olha aqui pra mim, ó. Escuta, escuta, olha aqui. Não faça mais isso, tá bom? Tive que parar ali porque eles estão tão brincando, gente, e começam arengando. Eu já tô com comida aqui no fogo. Tô fazendo macarrão, já esquentei feijão. E eu vou prosseguir lá as minhas compras. Guardar as minhas compras. E ficar de olho neles, porque eles arengam muito. A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. 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 O queijo e as young people, it has just begun. Se eu tiver, WhatsApp já peguei do local, Mas ficou lotado, tá vendo? Tudo preenchidozinho. Os tamborzinhos de alimentos eu tive que deixar lá, Porque se eu colocar na pateleirinha, essa noa derrubou tudo! Ele já tira daqui, mas ficou assim. coloquei, eu queria colocar todo o grosseiro só aqui, só que não coube tive que colocar arroz açúcar, farinha, tudo aí na parte de cima aí ficou as bolachinhas leite ó, tudo, tudo consegui, graças a Deus, organizar e porque tava em cima da mesa 10 de ontem, gente e aí fica aquela bagunça na cozinha, né mas tá aí, graças a Deus tá tudo organizado, minhas compras do mês, abençoada por Deus ainda teve uma pessoa que falou aí nos comentários dizendo que eu comprava muita besteira a pessoa, né, certo ela vai se pronunciar aí, falou que eu comprava muita besteira que eu queria dar uma de rica ô mulher, meu Deus do céu, eu não traio nem todas as coisas nas minhas compras do mês meu sonho é fazer minhas compras do mês e com fé em Deus, com a glória do Senhor, ainda eu vou conseguir fazer umas compras boas eu não sei porquê que ela reclamou é porque as besteiras que eu trouxe foram algumas bolachas, toda casa compra bolachas, por certo na casa dela não compra, né e trouxe poucas coisas, gente de besteirinha, de bolachinha, essas coisas que foi, eu acho que é isso que ela tá reclamando mas eu não sei porquê que ela tá reclamando porque o dinheiro não é dela, não saiu do bolso dela mas enfim, a gente não consegue agradar a ninguém, né, nem a todo mundo se a gente compra não compra, as pessoas reclamam se a gente compra, as pessoas reclamam do mesmo jeito mas se eu ainda consigo fazer uma compra boa aí você vai ver eu trazer besteira que aí eu vou trazer muita coisa muita coisa mesmo, com fé em Deus mas enfim, já organizei tudo aqui tá tudo organizadozinho meu almoço já tá quase todo pronto graças a Deus essas coisas aqui, gente os produtos de gênero, eu vou levar um eu acho que vai quase não, só vai sabão de barra sabão em pó e água sanitária e amaciante lá pra fora lá pra lavanderia aí os papéis higiênicos eu não sei onde é que eu vou guardar porque não vai caber os dois dentro do guarda-roupa e detergente desinfetante deixa eu ver o que mais esse shampoo vai lá pro banheiro detergente, desinfetante vai pra o balcão da pia e creme, o hebismo também vai lá pro quarto eu vou ver onde eu vou guardar tanto isso e aqui as coisas, meninas lá atrás, lembra que eu falei que tem bombril? tem três não, dois pacotes lacrados e um quase cheio então, tem sabonete tem quatro sabonetes desse aqui só que eu coloquei dois lá no banheiro então tem bastante coisa graças a Deus aí aqui eu coloquei água sanitária coloquei sabão em pó que eu vou colocar ainda sabão em pó nos tambores e vou ralar também o sabão gente, o sabão azul pra colocar também outro tambor ali ficou amaciante aqui ficou muito os produtos só de lavar a louça de louça não, lavar a roupa gente, eu já terminei de guardar todas as compras nas compras do mês graças a Deus eu organizei tudo agora eu vou finalizar o nosso almoço gente, eu tô temperando aqui um frangozinho frango não gente, eu tô atrapalhada hoje atrapalhada bife de fígado tô fazendo ele temperadozinho já coloquei no fogo vou mostrar pra vocês eu terminando de temperar ele gente, fica uma delícia desse jeito que eu faço então bora lá olha só meninas ele já tá temperado com tempero seco coloquei também um pouco de açafrão misturo açafrão com colorado aí eu vou colocar uma colherzinha assim ó de alho deixa eu pegar aqui com a menina porque eu vou mandar colocar uma pegadona com a panela ele já tá quase no pontozinho gente, tô muito gostoso muito gostoso esse frango temperado desse tipo aí aqui eu tenho cebola eu botei elas em rodelas e não desfiei mas só em ela ficar aí murchando ela vai desfieando sozinha também aí aqui eu vou colocar o tomate e pimentinha de cheiro aí ó aqui gente eu deixo é ele soltar aqui o gostinho da cebola da pimentinha de cheiro do tomate vai soltando a água do tomate então vai temperando mais ainda eu já coloquei sal deixa eu ver se vai tá bom tá ótimo aí depois eu vou finalizar ele com o coentro eu já tenho o coentro aqui ó cortadinho depois eu finalizo com esse coentro aqui é questão de pouco tempo é só enquanto murcham o tomate e a cebola olha só meninas tá vendo que ele soltou bastante caldo ó dentro de que a panela fica balançando bastante caldo aqui ó a tomate tá ficando bem murchinha agora vou colocar o coentro gente esse coentro veio com muita escolha minhas muita escolha eu já tirei um monte de escolha dele veio bastante aí aí eu vou mexer ele aí eu deixo essa panela é ótima menina foi um banheiro quando eu cheguei aqui e descei mas ela o cabo dela estragou vou mandar colocar outra aqui gente aqui eu vou deixar agora só secar esse caldinho e vai tá pronto o nosso bife mas olha só já tá pronto o nosso fígado ó vou desligar porque senão vai queimar né e não fica um fígado bom eu não gosto de fígado bem assado não eu gosto de assim nesse ponto aqui ó bastante verdurinha então eu vou desligar agora aqui o feijão eu já esquentei esse feijão tá uma delícia né o macarrão meninas eu vou pegar uma tampinha pra tampar ele aqui tá o cuscuz sobrou né sobrou de hoje de manhãzinha com peça de frango e aqui ainda tem mais tem mais cuscuz meninas vou finalizar o vídeo por aqui gente eu comecei a lavar a roupa já colocou muito roupa pra estender não mostrei pra vocês mas não sei se vocês estão escutando as olhadinhas do tanquinho tô lavando baixão por sopa o outro aqui correndo e meus amores vou finalizar o vídeo por aqui espero muito muito que vocês tenham gostado do vídeo e se gostar deixa o joinha aí comenta compartilha e até a próxima se Deus quiser tchau 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 tchau